Olá meus amigos bem-vindo ao canal quem fala com vocês é Orlando do canal Orlando Mega anúncio com mais um vídeo para vocês e meus amigos no vídeo de hoje vamos falar desse 11 e 13 né é 6 por 2 mas antes de continuar aqui meus amigos quero falar para vocês que eu não tenho nenhum caminhão para vender pessoal não sou dono do caminhão né só apenas anúncio que a gente encontra aqui na OLX né e tô deixando aqui o link também que a gente encontrou aqui na OLX para vocês se informarem né com a pessoa que é o proprietário do veículo né é mas faz uma chamada de vídeo para ver se realmente é o dono do veículo que tá vendendo né então vamos lá pessoal é pois é é 11 e 13 aí essa carroceria de 8 metros né vocês podem ver o caminhão se encontra no rodoar é na carroceria grandeleira né é vocês podem ver que ele tá com o protetor de carroceria aí também né e realmente o caminhão tá muito bonito o caminhão tá muito bonito é o caminhão cabine na cor azul é carroceria também e ele se encontra com a antena do rádio PX aqui ó ó né e pessoal é aparentemente aqui dá para ver que ele tá top né e dá para ver que ele tá com o rodoar em todas as rodas e é um caminhão muito bom pessoal a parte de baixo do caminhão aí é vocês verem pessoal chassis bem conservado né as picas de freio aqui e os pneus dá para rodar bastante e é uma boa opção pessoal é uma boa opção aí para você tá procurando um veículo bom e barato né e aí tá aí o banhãozão né do 11 e 13 né é só colocar para trabalhar pessoal e começar a ganhar dinheiro né e não esquece pessoal deixar aquele joinha né a gente sempre tá postando vídeo para vocês né deixar né se inscrever no nosso canal e vamos lá né vocês podem ver não tem climatizador de ar né mas tá aqui com o sistema de som é a interna dele tá muito boa também pessoal e meus amigos para você que ficou interessado é vou mostrar aqui o valor que a gente não sei se realmente esse é o valor do veículo é porque como eu falo para vocês né as vezes o pessoal copia o anúncio né é que é da golpe e vamos lá ó o valor desse caminhão é o Mercedes-Benz 11 e 13 Truque carroceria 6 graneleira é gabinão turbo né o caminhão é hidráulico ele tem freio a ar na frente é Truque na tração e cuicão né rodas com 10 furos na frente e na traseira é carroceria de 8 metros caminhão se encontra revisado né e tá em excelente estado de mecânica o ano dele é 73 né e como falei para vocês ele se encontra em São Paulo né no município é Charles né parque industrial pois tá aí meus amigos para você que tá procurando caminhão um top caminhão bom e barato né ano de 73 tá aí esse lindo 12 e 13 e pessoal é sempre acompanha a gente aí meus amigos e não esquece né até a próxima